Lentes Transitions novas cores. Eram conhecidas as cores marrom, cinza e verde, tradicionais que eram vendidas já pela marca Transitions. Agora eles lançaram três novas cores, âmbar, safiri e ametista. São três cores diferentes e muito bonitas. As novas cores da Transitions foram tão legais para você combinar com aquela armação nova, com aquele estilo novo que você quer. São cores muito bonitas e ficaram muito legais essas lentes. As lentes Transitions de novas cores você encontra aqui na ótica Curitiba, em dois endereços em Cascavel, na Rua Rio Grande do Sul, 928, ou no Tocadão da Brasil, ao lado da Hachuelo. Eu sou Eduardo Hortolan e agora veja o videozinho making-off da Transitions. Transitions de novas cores. Transitions de novas cores.